Fala aí pessoal, tudo bem? Prof. Salva na área. Comecei a gravar e tá tendo aqui uns barulhos aqui de obra, então se você tá ouvindo aí foi mal. Mas vamos nessa, tá? Eu venho feito uma porção de vídeos falando de coisas muito importantes no campo da estatística. Agora, por exemplo, tô falando das medidas de dispersão, já falei bastante aí de variância. E esse vídeo de hoje é pra falar do desvio padrão, tá? Então, ó. Bem, o desvio padrão, ele é muito, 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 muito importante. E ele serve basicamente pra gente dizer se aquela amostra que eu colhi, ela está de acordo com o meu padrão ou não, né? É isso. É pra isso que serve, né? Se eu posso descartar aquela amostra, eu não posso descartar aquela amostra, né? Isso é um cálculo que a gente faz pra saber se aquilo tá dentro da medida, tá? Bem, assim como a variância, existe uma diferença entre o desvio padrão populacional e o desvio padrão amostral, né? Não só em termos de cálculo, mas por definição. Amostral, como eu disse no vídeo de variância, sugiro você ver o vídeo de variância antes, os vídeos de variância antes de ver esse, mas se não ver também não tem problema, sim. Mas a diferença conceitual entre essas duas coisas é que no populacional eu pego, eu considero todas as minhas amostras, né? Todos os meus dados, e na amostral eu considero só uma parte dos meus dados. Eu pego uma amostra, né? Uma parte de um todo que tem ali. Então, por exemplo, se eu sou um cientista de laboratório, assim, de genética, algo do tipo, e aí eu faço 3 mil exames por dia, né? E eu tenho uma pesquisa sobre esses 3 mil exames, então eu uso o desvio padrão populacional. Agora não, porra, eu colhi 3 mil, cara, eu tive que jogar alguns fora, enfim, coisas do tipo acontecem, né? Deu problema com 1, né? Na hora de fazer alguma pesquisa, algum exame clínico e tal, não deu, não deu certo, então eu só vou usar desses 3 mil, vou usar 2.500. Então agora eu vou usar o desvio padrão a amostral. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como é que faz exemplo dessas duas coisas aqui na tela. Falou? Antes disso, se você puder dar um joinha aí, curtir, se inscrever no canal, isso me ajuda muito e eu super agradeço. Falou? Então, bora lá! Pra quem viu os vídeos anteriores, né, saiba que eu tô usando essa apostila da professora Débora Brant, da Uniacelv, essa editora. E eu tô usando um exemplo de um dentista e aqui esses números que estão na tela são os números de atraso, né? A quantidade de atraso que o tal paciente teve. Então o primeiro paciente demorou ali 20 minutos pra ser atendido. 30 minutos, 15 minutos e coisas do tipo. Então, sem mais delongas, bora lá! Se, no meu caso, vou fazer o primeiro caso, tá? O populacional onde eu tenho 8 pacientes e aí eu tô colhendo dados, né? Quero saber o desvio padrão dos 8 pacientes. Então, vamos lá! A primeira coisa que eu faço é calcular a variância. Então, ó, variância. Mas, pra calcular a variância, eu preciso saber a média. Então, a média é 20 mais 30, mais 15, mais 40, mais 38, mais 35, mais 20, mais 24. Sobre a quantidade de elementos que eu tenho ali. 8. Nossa, esse 8 ficou horrível. Sobre 8. E isso daqui dá 27,75. Tá? Eu já tenho isso no rascunho, enfim. Mas você pode fazer na calculadora, você pode fazer na mão. Vai somando. 20 mais 30, 50, mais 15, 65. Mas, no final, depois você divide por 8. Então, a minha variância, já que é populacional, eu uso esse termo aqui, ó. VAR. Do cheat. Vai ser. Eu pego a primeira amostra, ele 20, e diminuo pela minha média. Então, 75, elevo ao quadrado. Mais 30, diminuo pela média, elevo ao quadrado. Mais, eu vou fazer isso para todos, todos, até chegar ao 24, menos o 28, 27,75 ao quadrado. E agora eu divido, eu divido aqui por 8. Então, 20 menos 27,75 é algo próximo de 7,75. Algo próximo não, dá 7,75. Menos. Que ao quadrado dá algo próximo de 50. Não sei quanto que vai dar, sinceramente. 30 menos 27,75 é 2,25. Que ao quadrado dá alguma coisa próximo de 5. Então, você vai somar o 50 mais o 5, né. Esse número exato. Que eu não sei quanto que é. Não estou fazendo com calculadora. Isso daqui, essa minha variância, vai dar... Depois que eu somar, né, fizer toda a subtração. Elevar cada um aos quadrados. Somar cada um e dividir, isso vai dar 76,19. E, portanto, o meu desvio padrão... O meu desvio padrão do X vai ser a raiz quadrada do 76,19. E isso dá aproximadamente... Eu estou fazendo tudo no meu roteirinho aqui, tá. Nas minhas contas aqui do lado. Mas, faça no computador, na calculadora, tudo isso. Então, está aqui o meu desvio padrão. O que que isso significa na prática, né. Significa que, se a gente olhar para a média e somar o meu desvio padrão ali, ó. 8,73. Isso daí dá em torno de 36,48, né. Acho que é isso. E diminuir, menos 8,73. Aqui dá o que? 19,02. Acho que é isso, né. Algo por aí. Façam essa conta, por favor, tá. Estou fazendo isso de cabeça, me ajuda aí. Todas essas... As amostras que estão entre esses valores, 36 e 19 e 19, elas podem ser consideradas. Elas estão no padrão. Então, essa daqui, ó, 24, eu posso considerar isso para eu fazer a minha pesquisa e etc e tal. A 40, hum, já não posso mais. Porque ela foge do padrão. E é para isso que o desvio padrão serve. E o amostral? Qual é a diferença do amostral, né. Bem, vamos lá. Deixa eu fazer aqui a diferença do amostral. Estamos quase lá. Pronto. Primeiro que a gente não usa essa terminologia aqui, var. Nada disso. Se você já viu o vídeo de variância amostral, você vai saber qual é a diferença, né. Bem, agora, eu tenho mais de 8 pacientes lá do dentista. 9, 10, 20, não sei quantos. Mas eu só peguei 8. Então, agora, eu vou usar o desvio padrão amostral. Então, estou pegando uma parte de um todo. Beleza. Então, pegando esses 8, aqui, a variância, ela já é denotada por S ao quadrado. E aqui, enfim, continua sendo 8. A média aritmética, sem problemas. Mas, agora, na variância, a gente tem que fazer 8 menos 1, que é 7, né. Então, aqui embaixo, é 7. Então, em vez de dividir por 8, porque, né, eu usava todos os meus pacientes, que eram 8 pacientes, agora eu vou dividir por 7. E isso aqui, eu já fiz essa conta aqui no meu rascunho, para o vídeo não ficar grande, não reclamem, o vídeo já está grande, já tem 10 minutos aí. Então, a minha variância, nesse caso, enfim, você diminuiu lá, achou menos 7, vamos lá, elevou o quadrado, fez isso para cada um dos parênteses, somou tudo, e agora dividiu por 7, e isso agora vai dar 87,07. E, portanto, o meu desvio padrão, que é ICS, né, enfim, a gente pode até considerar S do X, porque estou pegando uma amostra chamada X, vai ser a raiz quadrada do 87,07, que vai dar 9,33. Minutos. No caso, se cada livro for minutos, aqui também é em minutos. Então, de novo, a mesma coisa acontece. Eu tenho uma média de 27,75, e aí eu vou somar para algo além da média. Então, isso aqui, mais 9,33, caraca, vai dar quanto? Vai dar 8, 0,1, 7, 37,08. E menos 9,33, vai dar o quê? 2, 4, 16,42. Então, todas as minhas amostras que estão entre 16,40, nesse intervalo, 16,42 e 37,08, podem ser consideradas. Então, por exemplo, o 15, já não posso considerar, e o 40, não posso considerar. Não é padrão. Foge do padrão. E aí, eu posso também avaliar, caraca, olha só, o que aconteceu nesse dia, você pode chegar lá para o dentista e falar, aconteceu, está tudo bem e tal. Isso pode acontecer. Então, resumindo, muito resumindo aqui, o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Pronto. É isso, galera. Como eu falei, repetindo, tem uma diferença entre o desvio padrão populacional, que é quando a gente está usando toda a minha população, todos os meus dados, e o desvio padrão amostral, que é quando eu estou usando somente parte dos meus dados. O populacional, eu divido lá, faço a variância dividindo pelo número total de dados que eu colhi, e o amostral, eu tiro 1 do denominador. Pego esse total e tiro 1 do denominador. E, por fim, o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Falou? Então é isso, galera. Um beijo. Fica aí, espero que vocês tenham aprendido. Aliás, eu sempre espero isso. Falou? Até mais, galera. Ei, que bestudo.